Eu preciso te ver pro meu fogo acender Eu preciso te amar pro meu mundo girar Foi a saudade que me avisou Me descobriu sem você nada sou Sinto sua falta e vivo chorando Você está gravada em meu peito Eu preciso te ver pro meu fogo acender Eu preciso te amar pro meu mundo girar Pra me enlouquecer, fazer te tocar Me dá mais prazer Como é bom te amar, num simples olhar Já me dominou Só você não vê que me enfeitiçou Já me enlouquecer, fazer te tocar Me dá mais prazer Como é bom te amar, num simples olhar Já me dominou Só você não vê que me enfeitiçou A saudade que me avisou Me descobriu sem você nada sou Eu preciso te ver pro meu fogo acender Eu preciso te amar pro meu mundo girar Pra me enlouquecer, fazer te tocar Me dá mais prazer Como é bom te amar, num simples olhar Como é bom te amar, num simples olhar Já me dominou Só você não vê que me enfeitiçou Só você não vê que me enfeitiçou